Esse homicídio aconteceu por volta das 3 horas da tarde, foi o momento em que a polícia foi acionada e envolveu aí uma briga praticamente familiar, foram cunhados, o autor cunhado da vítima o autor seria irmão da mulher, da esposa dessa vítima assim que a polícia chegou até o local, já tinha sido informada desse homicídio, o autor tinha foragido cometeu o crime e evadiu do local, lavou a faca que ele usou para ceifar a vida desse cunhado dele e guardou dentro da casa, e aí de posse das características do autor e da região onde havia acontecido o crime nós deslocamos rapidamente para lá e conseguimos visualizar esse autor, abordá-lo, que de imediato confessou o crime e em ato seguinte já também nos disse onde estaria a faca O senhor informou que nenhum deles tinha passagem pela polícia, a motivação foi um desentendimento familiar o que a polícia conseguiu apurar até agora? De modo preliminar, porque o homicídio se deu por volta de aproximadamente 16 horas 10 minutos depois do crime nós conseguimos deter esse indivíduo e de modo preliminar a gente constatou que foi bem banal, foi bem fútil eles dividem o mesmo lote, como a senhora bem disse o autor é casado, melhor dizendo, a vítima era casada com a irmã do autor e quando questionado a motivação ele disse que ele casou com a minha irmã e acha que é o dono da casa e aí eu questionei novamente se era motivo você fazer tal coisa não soube responder, então é uma motivação banal, fútil, torpe mas com a eficácia do nosso centro de operações policial militar, nosso COPOM que repassou as informações de imediato para a gente e nas nossas diligências conseguimos deter esse autor em praticamente 10 minutos após o crime Ele chegou a demonstrar algum arrependimento? Não, ele foi bastante frio, bastante frio inclusive no momento da abordagem chegou a mentir o nome dele Essa faca era uma faca ali, uma faca de cozinha deu para entender se ele tinha premeditado esse crime, se foi durante uma discussão tinha mais alguém na casa? Tinha uma terceira pessoa que estava junto com a vítima trabalhando o que deixa esse crime mais vil eram duas pessoas trabalhando, estavam fazendo um cimento ali e a vítima chegou a narrar para essa testemunha para tomar cuidado com este vizinho, o cunhado porque ele era perigoso que eles tinham uma rixa para tomar cuidado que estaria o tempo inteiro com ele e no momento ali que a testemunha estava de costas se virou e só viu os dois em luta corporal quando a vítima recebeu uma facada e essa facada foi fatal Não houve tempo então nem de ser levado a um hospital? Positivo, não houve tempo nem dessa testemunha conseguir ajudar essa vítima A polícia militar então agiu rápido efetuou a prisão então desse autor que conforme o tenente contou ele admitiu, confessou esse crime não demonstrou arrependimento e está aqui na central de flagrantes para onde ele foi trazido, onde ele vai ser ouvido pela polícia civil que vai dar encaminhamento então a essa investigação Então